Fala galerinha, tranquilo? Como é que vocês estão? Vamos aí para a parte final da XTZ 125 para 140 cilindradas Uma motinha que recebeu um kit 4mm, cabeçote preparado, comando preparado O carburador a gente manteve original, apenas o acerto da chiclagem E todos os aspectos originais da moto Até mesmo a partida, vou mostrar para vocês a partida Que era algo que a dona deixou bem claro Que ela não queria dificuldade na partida da moto Beleza? Então a gente manteve uma boa partida da moto Esse kit vai conseguir manter todas as características originais da moto Ganhando potência O barulho do comando de válvulas É natural a gente ter esse barulho Com o avanço da graduação do comando Depois que essa moto andar os seus 500km Nós vamos recomendar o proprietário a fazer uma regulagem de válvula novamente Porque aí aceitou válvulas tanto dos balancins que foram removidos Como de válvulas em válvulas, beleza? Então eu vou fazer um teste nessa moto aqui Eu vou pegar a rodovia É uma subidinha e uma reta Eu vou acelerar para vocês Vai ficar o chiado do vento aí Desculpa aí, é porque eu não tenho microfone E o pessoal, eu já andei nela e eu já anotei A moto dá 110km por hora e ela amarra RPM e relação A relação acaba ficando curta Porque é original E a moto dá 110km por hora Muito fácil Não é uma moto que foi feita para correr Lembrando que a gente ainda vai lavar a moto Vai dar um acabamento Está tudo sujo aqui por causa de mão ainda Mas a gente vai deixar essa moto Bem top Para entregar para o cliente Para a cliente, no caso Beleza? Então é isso pessoal XTZ Pronta Reguladinha Funcionamento perfeito Bora acelerar essa motoca E ver como que ela anda aí Lembrando que é uma moto de torque E não voltada para a velocidade Beleza? Mas a moto em top 110km por hora De reta Subida De qualquer jeito Ela dá 110km por hora e amarra Então o que pode fazer? E amarra, né? Ó, vocês entenderam, né? E amarra Amarra tanto a velocidade Quanto a marca Essa mereceu o like, mano Nem foi combinado Viu? Então a gente vai Dar o trato na moto Vamos Levar amanhã Por isso que eu estou fazendo Um vídeo para vocês aqui Depois se a cliente quiser Trocar a relação Por uma mais longa Vai ser bem-vinda Para o novo motor Então Marcha Que eu vou filmar aqui Para vocês Sem corte Mas antes Deixa o dedo no like Se inscreve Tamo junto Se precisar do kit Chama a nós O telefone está na descrição Pessoal A gente Veja o que você precisar Segunda marcha Segunda marcha O telefone está na descrição Galerinha vamos lá Lavei a moto né Vou passar uma cera Mas antes eu vou finalizar o vídeo para vocês Para entender então O que aconteceu de transformação nessa moto É um upgrade Não tirando nada das características originais A gente consegue também aumentar Bastante a potência dessa moto Com várias outras alterações Questão do filtro Escapamento Um comando mais agressivo Uma taxa maior Um outro combustível Aí depois você vai Troca a relação, ganha a velocidade final Então O comparativo teria que ser da moto Antes e depois, só que eu não consegui Andar com ela antes por causa da oficina Está cheia de serviço e eu tinha Que fazer ela porque o prazo estava curto O prazo de tempo Então eu fiz Beleza Está aqui a moto Está pronta Quem precisar dos nossos serviços Nós somos de Botucatu, São Paulo Tá Ou a gente envia para todo o Brasil Chama Perfeita Tá bom Para quem Para quem quiser comprar os nossos kits A gente também dá total assessoria Para você montar na sua moto E funcionar perfeito dessa maneira aqui Fechou? Tamo junto Dedo no like E até o próximo vídeo Quem gostou dos vídeos da XTZ Foi poucos Foi só dois Mas é o que eu consegui gravar para vocês Assim que aparecer mais Eu gravo Fechou? Tamo junto É nóis Em marcha em Léodas e Amarra Tchau